Que venha a manter o prazo e falar, beleza, pra quem tem que guardar essa e essa pessoa, pra eles, tem que ser esse curso. A lei só falou que tinha que ser mais específico, não é específico se a gente colocava isso na quantidade das pessoas. O marco civil já, de acordo com isso, tem como fazer um negócio mais seguro pras pessoas. É a melhor solução possível? Sim, mas aqui não é. Pois é, esse texto já teve outras modificações, esse texto aqui, né? Esse aqui é o que eu ajudo que esse seja a última versão dele, a questão da prazo. Tem pelo menos três textos, três textos, quatro. Um de 2010, esse artigo do tempo, parado de 2010, que tá na MJ, que é um que diz exatamente o máximo, que tá usando o clavo do mínimo máximo, e qual? Onde 2010 vai estar na página do ar, na debate, no máximo mil e o julho de lá, no prêmio. O segundo texto, é só o que já diz. O segundo texto vai ser o que a Jill mandou pro Congresso. O terceiro texto, que eu não apresento o dia 4, o quarto texto, que eu não apresento o dia 11 de julho. Eles têm diferenças. O que tá valendo agora é o de 11 de julho. É o que vai ser garantido na comissão e tal, os temas do Marco Civil são 25 artigos, não é um texto grande, impossível de ler, tem 10 páginas, é chato e dá para ler. E assim, agora a comissão não pode mudar o texto, para aprová-lo ou não aprová-lo agora, então nos bastidores o que eles estão fazendo? Tentando convencer o monólogo a mudar o texto. E depois vai para o plenário, no plenário eu postei emenda. A presidente quando vai se sancionar, ela pode vetar alguns artigos? É, ela pode acortar texto, ela pode acertar. E qualquer texto que ela cortar, qualquer texto que ela cortar, volta para o congresso, para o congresso dizer se aceita ou corte ou não. Isso é muito bem isso. A gente vai amar a votação do congresso, dois meses, câmara de estrada junto, tornando o meu cliente, é tipo, grandes elementos desse ponto. É a câmara de estrada, botando junto? Não? É a câmara de estrada junto? Cara, é. Botando junto? É junto, é tipo o congresso. Junto em cima da frente, não, junto. Cara, a gente não tem um lugar. O que é isso? Existe isso? É tipo, cada um do seu... Está soltando. Botando ao mesmo tempo. É, tem prática. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei qual funciona para isso. É porque eu falo direito a separação do que o Senado, mas é tênis. É tênis. É tênis. É tênis. É tênis. É tênis. É o caso de tênis. Quem quiser, ela tem mais. Não vai passar. Marro, não tem esse vídeo. Só que não. Só quando o sorteio já ganhou. Já está extrapolando o horário. Acho que seria interessante a gente dar continuidade a essa discussão. Não tem que passar um só favor. Mas posteriormente, não sei se alguém se interessar, mas dar continuidade, mas de maneira presencial. E fazer o mesmo caminho antes da falta da reunião, que a gente acabou se esquecendo. A gente foi se empolgando. Oi? A gente foi se empolgando. Eu acho que culturalmente, tradicionalmente, a gente sempre, nunca, os últimos assuntos da pauta, nunca acontece mesmo. A gente foi para a próxima reunião. É, a gente foi para abrir uma bola de neve. Mas não tinha pauta com a menina da reunião? Tinha. Tinha. A gente abriu a reunião com as pautas. Não pode deixar porque tem que virar bola de neve. É. Eu vou lá falar para o Carlos. Ja, bateria acabou. Vamos lá.